Olá você! Este é o vídeo número 25 da série, Todas as raças de gatos do mundo. Hoje trazemos para você a raça de gatos Turk Shivan. Mas antes, por favor curta, deixe seu like agora, para não esquecer. Pronto, feito isso, vamos para o vídeo. De pelagem macia e felpuda, dono de um olhar cativante e de uma personalidade muito sociável, o gato Turk Shivan, também conhecido como Van Turco, Tuco Van ou até mesmo como Gato Turco, é uma raça única e muito cobiçada. Se você estiver pensando em adotar um Turk Shivan ou se já tiver um animalzinho desses em casa, esse vídeo do amiguinhos Pet Antonio Melo te ajudará a saber tudo o que você precisa sobre essa raça de gato, desde a origem, personalidade e características físicas até quais são os cuidados que se devem ter com ele. Turk Shivan, origem. O gato Turk Shivan é proveniente do Lago de Van, o maior da Turquia e do qual vem o nome do felino. A origem do gato turco Van remonta de séculos atrás, de uma lenda que conta que essa raça de gato chegou ao famoso Lago Turco após o grande dilúvio universal bíblico pela Arca de Noé. Por isso, o Turk Shivan é conhecido como uma das raças de gato mais antigas do mundo. Dependendo da região na qual é contada, a lenda tem duas versões e pretende esclarecer as causas das curiosas e características marcas na pelagem dessa raça de gato. Segundo a versão judaica da história, as manchas que podem ser vistas no pelo do gato Turk Shivan foram causadas por Deus, que acariciou o felino na cabeça, na parte superior das costas e na cauda, lugares nos quais a pelagem tem um tom diferente do resto do corpo. Já na versão islâmica da lenda, foi Alá o responsável. Tanto é que a região de pelagem caramela nas costas do gato Turk Shivan é chamada popularmente de Pegada de Alá. O que se pode dizer, com certeza, é que essa raça de gato já existia na época dos hititas, XXVAC, Nona AC, civilização indo-europeia que se localizava em Anatólia, atualmente parte da Turquia, já que os turques Shivan já apareciam em muitos relatos escritos desse povo. Da região do lago de Van, essa raça de gato se expandiu para vários lugares, começando por Irã e Armênia e terminando nos Estados Unidos, já que na década de 1950 o gato turco Van foi exportado ao Novo Mundo por uma criadora inglesa. Desde então, a raça se tornou bastante popular entre os estadunidenses. Gato Turk Shivan, características O Turk Shivan é considerado uma raça de gato de tamanho entre mediano e grande pois o peso varia entre os 7 kg nos machos e os 5 kg e 6 kg nas fêmeas. Mesmo com as diferenças de tamanho e peso, ambos machos e fêmeas têm corpos robustos, musculosos, fortes e ligeiramente alargados, alguns exemplares da raça chegam a alcançar um metro de largura, se medidos desde seu nariz até a ponta da cauda. Além disso, as extremidades posteriores do gato Turk Shivan são um pouco maiores que as anteriores. A cabeça do gato turco Van é triangular e com uma pequena inclinação para baixo. Os olhos do animal são grandes e ovais, sendo também muito expressivos. Normalmente, os olhos têm tonalidades que vão do âmbar ao azul, no entanto, a raça conta com vários casos de heterocromia. Porém, o que talvez sejam mais característicos do gato Turk Shivan é a pelagem, um pelo grosso, sedoso, semicomprido que não se embaraça facilmente. A cor de base do pelo é sempre branco e as manchas típicas variam entre caramelo, castanho avermelhado, creme ou até azul. Gato Turk Shivan – Personalidade O gato Turk Shivan é famoso por ser apaixonado por água e por amar nadar, seja em banheiras, como em rios e lagos. Além disso, esses felinos são muito brincalhões e sociáveis, desde que tenham sido educados e socializados desde filhotes, por isso, poderão passar horas se distraindo com jogos e brincadeiras que os mantenham entretidos. O gato turco Van também é carinhoso e se dá bem com outras pessoas e animais. O Turk Shivan também gosta muito de conviver com crianças, assim, é possível criar várias brincadeiras envolvendo tanto o bichinho quanto os pequenos. Jogos de caça, com ratos de borracha que se movam ou várias de pescar costumam ser os preferidos dessa raça de gato. É importante saber que, como vários outros gatos, o Turk Shivan gosta muito de subir em lugares altos, sem levar em conta que para isso deve se agarrar a cortinas ou pular em objetos e móveis. Nesses momentos, você deve ser paciente, mas não repreender seu animal por esse comportamento que é comum entre gatos dessa raça. Por isso, é essencial manter esses gatos estimulados com arranhadores de vários níveis e alturas, para que eles possam escalar, se mover com liberdade, assim você não precisa se preocupar com móveis danificados ou estragados. Gato Turk Shivan, cuidados Como já comentamos anteriormente, o gato Turk Shivan apresenta uma pelagem densa semicomprida que não costuma embaraçar ou cair com muita frequência. Assim, se você escovar o pelo do seu gato a cada dois ou três dias, ou até uma vez por semana, será o suficiente. Já em relação aos banhos, eles não são necessários, mas, quando você achar oportuno, é importante dar banho no seu Turk Shivan com produtos específicos e secar bem um animal depois. Por outro lado, por ser uma raça de gato brincalhona e ativa deve desfrutar de sessões diárias de jogos e brincadeiras para se manter em forma e saudável. Além disso, também é bom não esquecer de seguir os cuidados necessários a todos os felinos, como o de uma alimentação equilibrada e o de uma boa higiene bucal, dos olhos e dos ouvidos. Gato Turk Shivan, saúde O gato Turk Shivan costuma ser saudável, no entanto, como em outras raças de gato, a consanguinidade foi um método recorrente entre os criadores desses felinos, o que favoreceu o surgimento de uma maior predisposição ao desenvolvimento de doenças congênitas próprias da raça. Uma delas é a cardiomeopatia hipertrófica, que consiste em uma alteração do músculo cardíaco ou miocárdio pelo ventrículo esquerdo ser maior e mais grosso que o normal. O Turk Shivan também costuma sofrer de problemas auditivos já que tem uma predisposição à surdez. Por isso, é comum encontrar gatos turco vão com surdez parcial ou total. Além disso, para garantir um bom estado de saúde para o seu gato, não esqueça de prestar atenção no calendário de vacinação e desparasitação, assim como consultas frequentes ao veterinário, a cada 6 ou 12 meses. Para completar, a esperança de vida dessa raça de gato varia entre os 13 e os 17 anos. Você assistiu o vídeo número 25 da série Todas as raças de gatos do mundo, do canal Amiguinhos Pet Antônio Melo. Por favor, curta, deixe seu like para ajudar esse canal. Por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações, para receber os novos vídeos logo que os mesmos forem postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo!